O que é isso? O que? Aquilo ali! Parece que é... Uma antena! O que é isso? Eu não sei, mas eu preciso saber! Vamos lá, meninos! Luna, o que você acha que era aquilo? Eu não sei! Mas eu tenho quase certeza que tem a ver com a nossa investigação! Investigações? Uou! Me contem tudo! Eu amo investigações! Somos cientistas! E estamos em uma investigação científica! Uou! Investigação científica! É o meu tipo preferido de investigação! E o que a gente está investigando? Estamos tentando descobrir como as pessoas da Estação Espacial conseguem se comunicar com as pessoas da Terra! É, e é tão longe! Mas a gente descobriu uma pista! Uma antena! Ah, essa é uma pista muito importante! Vocês têm que prestar muita atenção nela, viu? As ondas que vocês viram eram de uma videochamada! Sério? Sério? Hã? Uau! Olha só! Mas eu não consegui ver nada! Só aquelas linhazinhas! Ah, sim! As ondas de rádio! Ondas de rádio? Como é feita a comunicação Entre a terra e a estação Pra conversar precisa conversão Ouça bem minha explicação Trim, 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 trililirim Ondas de ondas sem ter fim Trim, 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 trililirim Comunicar no espaço é assim As ondas que viajam pelo espaço Chegam um a mim e eu refaço Na terra acontece outra conversão Para que as ondas voltem a ser som As ondas chegam lá de Antares Viajam na terra pelos ares E são convertidas em som de novo Mas isso demora um pouco Trim, 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 trilililim Ondas e ondas sem ter fim Trim, 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 trilililim Comunicar no espaço era assim Uau! Então, quando eu falei com os meus amigos A ligação foi convertida em ondas de rádio Que viajaram pelo espaço até você E aí você mandou elas pra terra Aham! Incrível!